Vivo pensando em você E até agora não sei porquê acabou E vou tentando me encontrar, me enganando Pois eu sei que é você o meu lugar Já não sei mais o que é viver Sinto um vazio em meu coração Saudade de você, do nosso amor Vivo fingindo que não estou sofrendo Mesmo querendo você do meu lado Cansei de tudo, vou me resolver Quero você, quero você Quero você do meu lado Dessa vez vou fazer tudo diferente Não vou deixar você voltar pra mim Juro te fazer feliz Nesse tempo me fez refletir Nosso amor nunca chegou ao fim Foi preciso te perder Só pra saber O quanto eu te amo Já não sei mais o que é viver Sinto um vazio em meu coração Saudade de você, do nosso amor Vivo fingindo que não estou sofrendo Mesmo querendo você do meu lado Cansei de tudo, vou me resolver Quero você, quero você Quero você, quero você Quero você do meu lado Dessa vez vou fazer tudo diferente Não vou deixar você Não vou deixar você voltar pra mim Juro te fazer feliz Esse tempo me fez refletir Nosso amor nunca chegou ao fim Foi preciso te perder Só pra saber Só pra saber O quanto eu te amo Te amo Nessa vez vou fazer tudo diferente Não vou deixar você voltar pra mim Juro te fazer feliz Esse tempo me fez refletir Nosso amor nunca chegou ao fim Foi preciso te perder Só pra saber O quanto eu te amo 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 Tchau, tchau.